Eu quero que essa comissão mantenha a unidade de sempre mantida. Eu estou percebendo que aqui está faltando uma ex-integrante dessa comissão. Eu acho importante reintegra-la com as suas companheiras, reintegrada pela doutora Amaro, porque é importante a unidade para que haja sucesso na condição dos trabalhos dessa comissão. Essa comissão, para mim, é uma comissão muito importante. Hoje nós sabemos que cada vez mais a contingência de mulher supera os homens, embora a mulher ainda não tenha lugar merecido na condução da nossa vitória. Tanto que a gente pode verificar que muitas vezes a gente encontra uma mesa para discutir qualquer assunto, quase que não tem mulher advogada. E nós sabemos hoje que a mulher advogada cada vez se torna mais importante. Agora, mesmo recentemente, no concurso para a defissoria pública, o número de mulheres que vai assumir a defissoria é o grito do número de homens que passaram nesse concurso. Então, para você ver que cada vez mais a mulher toma espaço, por exemplo, na administração da justiça e também na democracia, e ela precisa realmente conquistar aquilo que merece. Então, espero que a doutora Elva, a doutora Márcia, o Ronaldo, todos os que haja comissão, mantém a unidade da comissão que haja comissão, e que integre mais ainda a mulher, a esta condição, que é de suma importância, porque hoje nós precisamos realmente discutir as questões do direito do homem. A mulher ainda é considerada como minoria, como é que pode, não é a maioria, e ainda é considerada como minoria. Quando ele discute a questão do racismo, do crime de fustino, discutir a questão das minorias, começa também a discutir a questão da mulher. Está aí, olha, olha, e nós temos até uma presidência da mulher. Então, realmente, eu acho que cada vez mais essa obra de mulher tem muita importância para nós e espero um sucesso para a população. gostaria de também convidar a nossa vizinha, a nossa presidente do homem e mulher de São Gonçalo para dar uma palavra, para finalizar, esse evento tão importante na nossa cidade, dentro do mundo jurídico, na sociedade, a doutora Elenice Batista. Boa tarde, professora. Bem, que a mulher de advogado seja um pouco ilustrada, né? Nós sabemos o preconceito ainda que existe da mulher de advogado. Então, motivo para eu assumir a OAB Mulher de São Gonçalo e quero fazer boas parcerias, vocês com a mulher mulher, mas outras vizinhas também, os princípios. Porque temos que realmente combater esse preconceito da mulher advogada e ela ser a minoria. Nós somos a maioria e temos tantas atividades e que não são dados tantos os valores. Parabéns-me a todas e que seja uma bela gestão. Assim, dando-lhe encerrada a posse e parabéns.